Fala, galera! Beleza? O que é que é o AliArte? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Fora, chamando um pouco de atenção. Olha, super. Esse é o Chopper. Esse é o Chopper na longa distância, ele é muito preciso, tem que tomar cuidado. O Chopper já faz a passagem pra garagem. Enquanto isso, a equipe vai rodando lá pra região da rampa. Fala e tenta no Strip Bala colocar a primeira kill pra equipe brasileira. Passagem agora, pressão pra cima dele, já chega o reforço pra dar aquela auxiliada. Pielo tá por ali, esperando buscar a primeira kill. O Chão acerta a primeira bala. Pressionado ainda, Fala e recua. Valoriza a vantagem da equipe brasileira, porque caiu o Donkey do outro lado. O Artifrost também tá no chão. A pure vem pra cima. Já coloca uma vantagem de três jogadores pra cima da equipe da Espirit. C4 sendo colocado no chão. Abre a porta ali. Ele plantou. Que isso? O Artifrost não abriu pra finalizar o jogador que tava plantando. E agora mais isso que vem na curta distância pra buscar a primeira e segunda eliminação. Perdeu uma oportunidade gigante, o Artifrost. De finalizar o jogador plantando. Agora vem pro duelo na curta e o Cacerato resolve. Traz o primeiro ponto. Tava com muito pouca life pra aquele 2x3 contra a equipe da Fúria. Opa, bate daqui a equipe. A Palio vai buscar o Artifrost também. Aparece ali muito bem na curta distância. Acaba sendo eliminado o Chopper. Finalizando os dois jogadores brasileiros. Já tem agora a informação. Avanço lá pela região do miolo. Acaba caindo o Tchelo. E a equipe brasileira agora tem a vantagem numérica. Passagem lá pro bomba da B é o caminho, Yuji. É, obviamente aqui a gente vê que a Fúria traz um estilo de jogo mais agressivo. Deu uma C4. Deu uma C4. Acaba sendo cobrada ali pelo Donk na sequência, o Yuri. A C4 tá no miolo e o Cacerato vai avançar. É a chance dele. Tem que avançar pelo metal, só que o Donk tá muito ligeiro. Esse smoke vai dissipando. O Donk é muito... Você viu que adulto, ele voltou pra B caso o Cacerato avançasse. Ele tinha alguém pra dar 3. Cacerato acertou, ficou com 39. Ele plantou aberto. Se o Cacerato tivesse rodado B, agora sim. Escutou. Já vem chegando pela rampa. Vamos, Cacerato. Hoje tem. Vamos que vamos. Já viu, hein? Ele viu a granada, ele sabe de onde tá. Ele já viu, sabe que tá por ali. Vamos, Cacerato. Abertura agora pra cima do chope. Ela vai entrar de lado na abertura. O que foi, é nosso. Vamos, Cacerato. Opa, e tem batida fora, hein? Batida fora da equipe brasileira. Nossa, que desforo do Vale pra capturar. O Donk achou que tava tranquilo. Ele machucou bastante. O jogador que foi ali pelo fora, que no caso foi o Yuri. E acho que agora a galera já suspeita, hein? Já tem 3 jogadores aqui, parecem se producionados lá pro bomba da B. Excelente escolha da equipe da Fúria. Vamos ver se acaba funcionando. Tchelo tá cravado ali esperando a passagem da porta do metal. Já sabe que vem o primeiro jogador. Acaba conectando lá de cima o arte. Tá bem posicionado. Revelado a posição dele. Pega o primeiro e o segundo jogador. É cobrado na sequência pelo Majis. Vem agora, Tchelo. Vai pra cima. Vai pra cima pra impedir o plant nesse 2 contra 1. Round ainda é perigoso. 3 contra 1, na verdade. Tchelo agora vai na pistola na curta distância. Majis que tá do lado. Tem que finalizar. Mas é pego pelo Cacerato. Cacerato. Manter esse armado completo. Olha o pavio. E aí, amigo, você é inocente demais, Donk. Você tá tirando o maior firepower que tem ali da Spirit. Opa. Falenzão agora acaba caindo ali na Molotov. Minha abertura pra cima dele. Nota no limite. Ele sai quase e acertou o disparo. Não, ele acertou. Acertou o Majis. Ele capturou o Majis. Que excelente, Falenzão. Olha só como eu não confio em você. São mais um ponto. Ponto não, né? Mais um ponto de vantagem. Pra equipe brasileira. Tá aqui no varado. Acaba derrubando o Zont. Ou melhor, o Zontic. Ou é Zontics. Ah, é Zontics. Né, no caso. Eliminado. E essa B tá liberada? É isso mesmo, Yugi? É isso mesmo. Tá liberado. Vai ter o plant novamente, viu? Mais um plant. Será? Mais um plant, com certeza. Hum, aí... Aí acaba pegando uma na Smokewatch. Bom trabalho dele. Chopper lá de cima. Mas o Chopper vai conseguir plantar. Certeza, olha lá. E vai sobreviver, hein? Chopper acaba sendo eliminado pelo Tia Lu. Na sequência. E agora a pressão é pra cima do Art. São três jogadores pra cima dele. Vamos ver se ele consegue segurar. Essa entrada lá pelo bomba da B. A WP tá por ali, hein? Vai dar aquela conferida. Nossa senhora. Arrancou a cabeça ali do Art. O Art Frost. Mas olha só, Oni. Donk pegou o Fallen. Ele tá ouvindo tudo. Ele tá marotado. Bem marotado. Olha pra trás, lindão. Tá ouvindo tudo. E aí o plant rolou, né? Trades foram acontecendo pra Spirit. Deu muito certo. E o Chopper ainda consegue aí. Além de matar, né? O Cacerato. Pega um armamento ali pra ele. Caiu mais alguém? Caiu o Chopper. Pelo menos o Chopper não guardou essa MQI. Resmoka a metal. Entrada agora no meio da Smoke. Entrou ali meio na loucura. Bang foi boa, Donk. Faz a primeira marcha. Se completa pra cima do Cacerato. E o lá de trás. Acaba trabalhando muito bem. Lá de cima. Pega a sua eliminação pra cima do Chopper. E o Donk... Porém, a gente tem a situação de posicionamento. Boa, Fale. Que eles... Olha. Já pescou primeiro. Vamos ver. A Santi já completa. Porque é o Magisk sozinho. Ele contra três. Já tem posição revelada. Hum, acabou tomando essa. O Faleizão não conectou o segundo disparo. Lá de cima. Tá acercado. Tá pressionado. Vem Faleizão. Vem pra cima. É o Atch, na verdade, que acerta. No marado. Pra cima do último jogador. Só de errar aqueles primeiros tiros. Opa. Opa, entrada rápida. E não vou pro site da A. E é pra cima do Cheryl conseguindo. Já duas eliminações. Vem pressionado pelo Chopper. Agora vem aquela smoke pra quebrar. Vamos lá. Lá de cima. Parece muito bem que a Cerato antecipando a entrada dos jogadores da equipe da Spirit. E tem mais dois. É o Donk do Artprost pra tentar segurar esse round. Mas o Art lá de cima. Lá de cima. Lé pro Donk. Molotov em posse do Rick do Artprost. Ele é finalizado. Falou uma coisa muito certa. Venceu a guerra econômica. O que é muito do placar atual é por causa da guerra econômica dos cinco primeiros rounds. Vamos ver se ele consegue mais uma agora. O Zontix. Zontix. Tava aqui do ladinho dele. Opa. Não acabou acertando esse primeiro disparo. Ficou perigoso pro Cerato. Ali do ladinho. Tentou sair. Cerato. Travou. 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 E ali ficou mais difícil agora pro time da Fúria. Eu acho que aqui já é guardar. A gente não tem um banco tão confortável assim. É marcar a saída dos jogadores. Porque o round já parece estar nas mãos da equipe da Spirit. Mais uma. Eliminação. Arty. Tá no chão. Somente o Tielo. Ele contra quatro. Cinco jogadores. Agora sim quatro. E a bomba plantada. Sete a dois. Vamos lá, Falenzão. É pra cima dele. Já escuta toda a movimentação. Olha. Tem que acertar. Acerta sim. O Donk. O Donk. Colocou mais uma. Colocou de novo o menino no bolso. Passa de agora de lado ali pro Cerato. Ele tem formação que tem mais um jogador. Vem na briga. Vem pra cima. Cerato. O Clutch no bomb da B. É ele, amigo. Pode deixar ele sozinho. Conecta o varado, mas ficou por isso mesmo. Trabalha agora do fora do Yuri. Game 4 varando a Smoke tentando encontrar alguma coisa. Arty vai bater. O Arty vai pra cima. Pega um ganho. Excelente. Pra cima do jogador da Spirit. Colocando o Majiski pra baixo. Vem agora a pegada de lado. Acaba não conectando. Pina. Zontix. Pina pra cima do Arty. Mais uma eliminação pra equipe brasileira. Tem 12 de HP. E pode dropar essa WP pro Arty, hein. Pode fazer essa troca porque ele se sente muito confortável com ela. Então, pode sim pegar essa WP do Falenzão. E dropar M4 pro companheiro de equipe. Dois jogadores de vantagem. Arty acabou caindo. Um jogador de vantagem. Jogador de vantagem. E a B era da Spirit. Mas eles abriram mão porque a C4 tava muito separada do lado de fora. Teve que voltar pra buscar. E ficou. Olha o Yuri. Vai de novo. Acabou caindo agora pro Chopper. Mas no final das contas uma trade. Um por um tá bom pra equipe brasileira. Um 3 contra 2. Donkey. Ainda favorado porque o Falenzão tá de pé. Enquanto o Cacerato lá de cima tá procurando o Chopper que tá no vermelho. Donkey acaba finalizando o Cello. Vamos ver se ele consegue jogar bem. Tá aí. Cacerato finaliza. O Chopper é no 2x1 agora. Donkey já tem formação desse último jogador da Spirit. Vamos lá. Ele ainda tem que colocar a C4 no chão. Ele mandou uma granada ali pra cima do Cacerato. Fez o avanço agora. Lá pelo fora. E ele recupera a C4. Fez a passagem em 15 segundos agora. Vai descer de perto pro Bomb da B. Mas o Cacerato faz cair. A eliminação em trás. O nono ponto pra equipe brasileira. Fim da primeira metade. 9x3. Que primeira. Piston Round na tela já valendo. Agora que defende é a equipe da Spirit. Chopper acerta o primeiro. Mas o Art fez a trade. Domínio do Bomb da A, né? Já rola. Já consegue. Essa parte é esse domínio da equipe brasileira. Cacerato lá de trás. Trás do primeiro. Chopper aparece muito bem pra levar dois. O Donkey até que finaliza. Não teve plant da C4 ali na Smoke. Mas o Art é o dono da Smoke, né? O Super acabou conseguindo agora o domínio do Bomb da A. Vem a pressão. O Marginalista ali tá do lado de trás do Bomb. Acaba finalizando o Fara em situação mais perigosa pra equipe brasileira. Donkey busca as duas últimas kills. E aí as três últimas kills. Grita comemora round pra equipe da Spirit. 9 a 6. Pelo início ali do round. Eles jogarem no fórum, eles vão ter que chamar a atenção no tempo. Vamos lá. Round armados das duas equipes. De novo, hein? O Art fazendo abertura lá pelo Bomb da A. Acaba sendo pego pelo Marginalista. E... Ai, 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 ai. Enroscou ali, hein? A C4 agora tenta fazer a passagem. Mas o Chopper vai pegando todo mundo da equipe da FURIA. Uma entrada meio descoordenada pro Bomb da A que acaba não funcionando. Ele gosta. Fiz a passagem direto. Não entrou. Fiz a passagem. É descida lá pela região do Duto. Vem agora a trocação lá pelo fora. Trocação sincera. Cacerato. Traz o primeiro. Donk tá no chão. Agora tem a chegada lá pelo Bomb da B. Passagem agora. O Zontkis fez bastante barulho. Acaba sendo esportado. Finaliza dois jogadores. Complica agora a vida da equipe brasileira. Acabou tomando mais duas. Vem pro Ace. Agora o Zontkis. Eliminado pelo Art Frost. Um jogador. Segurou quatro. Aí dói demais, Santi. Os dois são muito bons, infelizmente. E agora... Opa. Passagem ali pelo fora. E o... Ai. O Yuri tentou a passagem, mas acabou sendo... Pego pelo Art Frost Donk. Eliminando o Tielo também. O Art fez uma marotada muito boa ali pelo Duto. Conseguiu derrubar o Chopper. Fica na vantagem ainda a equipe da Spirit com um jogador a mais. E agora perigo lá pelo Bomb da B. Art acaba caindo nas mãos do Zontkis. Que leva também o Fallen na sequência. E aí o Spirit passa à frente. Vira pra cima da equipe brasileira. 10x9. Tá todo mundo de pé. Vamos lá. O Art na corta distância. Abertura agora. O Zontkis pegou. Nossa, o Tielo ali. Um bom HS. E agora fica numa situação mais complicada. Insiste na posição. Lá de trás. Acaba caindo o Yuri também. O Art está no chão. Vai conseguindo esse retake. A vantagem de novo pra equipe da Spirit. O Magic está ali do lado. Clica na C4. Chama atenção. Tem cobertura. E a equipe da Fúria não consegue defender. Perte mais um round. Mais um ponto pra equipe da Spirit. Agora é 12º. Não guarda absolutamente nada. Possíveis lugares. E como foi muito de início, eles tinham muita bomba também pra fazer. Então acabou sendo um pouco mais fácil pra Team Spirit. E agora já começa com o varado aí do Chopper. Pelo Pernay Smoke pegou o Tielo. Derrubando então a primeira. Primeiro jogador da equipe brasileira. O Art Frost está lá pela rampa cravada do AWP. O Art tem que tomar muito cuidado. Tirou ali a mira. Foi dar aquele drop de granada. Mas ainda está por ali. Cacerato pegou o Chopper em boa trade agora. Fica nesse 4 contra 4. E a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Vamos ver. E se pique aí, me preocupa o Art Frost. Donk do outro lado. Pega o Art na passagem. O Donk finalizou o Fallen. E agora fica nesse 4 contra 2. De novo. De novo tem a vantagem da equipe da Spirit. Vamos ver se o Yuri consegue punir. Preventura agora pega na saída. 4 contra... Ou melhor, 3 contra 2. E o Cacerato tem o domínio do bombe da B. Só que a C4 está com o Yuri, né? É, e já tem jogador na porta, né? Está complicado aqui a situação do Brasil. Mas existe o mundo, Marcato. Vamos lá, confiando. Acho que se a gente colocar esse 10... Vamos. A Gix está ali do ladinho da porta. Vem agora uma granada pela casinha. Yuri preocupado, né? Mas pode tomar um time agora. Ele fez barulho, bastante barulho. 15 segundos. Tem que ir para o bombe. Tem que ir agora. Fez a passagem. Já tem informação. Os donkis... Nossa, até com uma pedrada. 9 segundos. Não sei se dá tempo, hein? Não sei se dá tempo. Não dá para o donk. E o donk matou. Foi eliminado pelo donk. E a equipe da Fúria perde o primeiro mapa. 13 a 9 vitória da equipe da Spirit. Um primeiro mapa onde a gente começa muito bem. Mas depois a Spirit consegue uma virada. Na jungle. Mas dois jogadores ali no bombe. Pode ser elemento de surpresa. Cacerato conseguiu acertar primeiro. Yuri também finaliza o donk. A vantagem brasileira nesse comecinho de pistol. Tielo acerta também o donk que está no chão. A vantagem agora é grande. 20 de HP para o Chopper. O que complica demais a vida para eles. E o ponto já vai ficando nas mãos da equipe brasileira. Tielo vem para cima. Vem para caçar. Já encontra aí. Tome essa pedrada. Duarte. Para cima do Art Frost. Último jogador ali pela região da base. Finalizado em ponto. Vai para ele. Vai ganhar algumas skins do site. Vamos lá. Round valendo. Tem armado completo agora do lado da Spirit. A primeira eliminação do Art Frost. Donk com avanço no meio. Ele conseguiu também mais uma eliminação para a equipe da Spirit. Duas kills logo no início, né? Um pouquinho complicado agora para os brasileiros. Olha o Art passando. Ah, ele vai passar ali pela base CT. Foi avistado. Agora fica mais complicado ali para o Chopper. Tem cobertura. Nossa, acerta esse EDS. Muito parado. Quase finaliza. Feina briga agora na alta distância. Eliminado agora pelo Art. Mas na sequência, o Fallenzão acerta uma boa pedrada contra o Donk. Fica sozinho no mundo dele contra três. Contra três jogadores, Fallenzão vai tentar brilhar. Aonde complicado, difícil para ele. Abertura por baixo. Acerta. Conecta e finaliza. Espeitado que algum demérito tático por parte da equipe da Fúria. Jogou muito bem a equipe Spirit. Total. E agora tem entrada rápida lá pelo bom BDB. Nossa, é que terato. Bom trabalho dele agora. Abertura já vai brigando com todo mundo ali pela região. O L mais o Zondik. Acaba sendo molotovado com isso. É forçado a recuar. Agora o forçado novamente. Segdação vindo aí no meio por parte da equipe da Team Spirit. Agora briga ali na curta distância. O Art finalizou o Art Frost, né? Eu achei que caiu ali sem nenhuma kill. Mas não, ele pegou o Art Frost antes. E acaba sendo treinado depois na sequência do Onk. Já estava pela região da cabecinha. Preocupado agora vem pela abertura. Aí não, né? Aí você está de sacanagem. Fez a abertura para quatro jogadores da Fúria. Achando que ia conseguir levar todo mundo ali de maneira tranquila. Mas o Tielo busca mais essa e a granada pode finalizar. Vamos ver. Mais uma granada agora para cima do Zondik. Tirou metade da vida dele. E a Fúria de novo. De novo consegue o domínio, consegue o plant, consegue o round para o lado brasileiro. 5x1. É um trabalho muito bem feito no pré-jogo da Fúria aqui para esse lado TR, né? Aqui explorando bastante as pontas como... Agora tem chegada ali pelo rato. Cravado o Art Frost. Será? Será que vem a Bang? Vamos ver. 3-4 ele acabou acertando, só que ele está preso agora. Hum, complicada ali a saída do jogador. O Molotov vai ter que sair de qualquer maneira. Flashzinha para cima dele. Consegue a 3 de bom trabalho do Yuri. Essa Molotov com Bang e outro jogador marcando a saída do meio, né? Perfeito trabalho agora de defesa. Nossa, segura um bom spray. O Donk leva dois. O Chopper derruba o Cacerata e agora complica o round para a equipe brasileira, Yuji. É, exato. Agora teve mais liberdade o Donk, né? Ele não ficou preso no meio ali e acaba que ele soma com o Chopper. O Chopper também ganha bastante tempo. E agora o Donk acaba morrendo, mas logo nessa sequência o Zontix pega essa kill também. Perdeu a 2. Vamos ver se consegue essa abertura. Tem 3 jogadores, 1 pelo meio, 2 jogadores lá pela bomba da B. Essa posição avançada do tapete que é perigosa. Cacerata vai chegar depois. A primeira kill já aconteceu. O Art Frost está no chão. Cacerata agora vem pela briga no tapete. Acaba explotando. Valoriza ali. Agora vem Magix para cima dele e consegue escapar. O Cacerata simplesmente driblou ali o Magix e foi embora, né? Valorizou enquanto isso o plant acontece. Abertura lá pela base, lá pela entrada do mercado consegue fazer a passagem. Agora fica preocupante a situação para a equipe da Fúria. Posição, posicionamento ali do Cielo. Era perigoso, acabou caindo. Palinzão também é derrubado. Yuri consegue a 3, fica nesse 2 contra 2. 2 contra 3, na verdade, na curta distância. Yuri segura o primeiro, 4 e leva o segundo. E o Cacerata sozinho chegando somente agora pelo meio. Vai virar a volta mais... Ai, 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 ai. Tranquilo, pera. Opa, ó. De novo. E de novo o Zonix pelo L. Esse é o ponto para mim. Porque depois conseguiu espaço no bom site da B, só que já está em desvantagem numérica. Mas eu vou falar no... Opa, vou lá, Cacerata, vamos. É isso aí. Acertou o varadinho contra o Zontix. É. Tem muito X, né? Zontix. Zontix. Tem o Magix. Zontix. E... Bom, pelo menos essa 3 rolou. E o Art de novo, né? Teve a chance e a vantagem, Yuji, mas deu aquela penadinha. É, o Zontix, ele... Ele é bom abrindo naquela região. O Zontix é a segunda vez já, né? Que é o First Blood, o quarto dele. Ah, e o Tchela ficou de costas ali para a região da janela. Molotov agora utilizada. Avançou na Molotov, hein? Avançou na Molotov, pra cima! O Shoffer ainda derrubou o Palenzão, mas o Yuri fez a trade. Fica agora no 3 contra 2. Vantagem do lado. Opa, boa! Olha o Cacerata, ele vai pegar de lado. Pegou de lado. Mais uma Gix ainda consegue! Aqui o contra o Yuri, antes de cair, poderia ser um 2x2, né? Sim. Cara, por um milésimo. E agora tem 34 segundos. E aí já tem informação, né? Muita coisa ali pra cima dele. Cacerata acaba sendo eliminado pelo Donkey. E o ponto de novo vai pra equipe da Spirit. Se a gente colocar 6 ou 7, já tá interessantíssimo demais, né? Vamos lá, vamos torcer. Olha o Magix. Outra coisa, né? Siga a Betboom. Lá no Instagram. Pra você poder ganhar ali umas skins. Tá rolando sorteio do lado de lá. Enquanto o Art derrubou o Zontix lá pelo Elio e o Donkey. Aparece, mas é cobrado imediatamente pelo Tchelo. Shoffer tá por aqui, mas vai ser molotovado, hein? Posição dele é perigosa. Só que lá da base tá o Artprost. Que isso? Ele ficou por ali. Ficou por ali e acaba eliminado pelo Cacerato. Vem agora o Artprost na WP. Coloca uma Smoke pra ter um pouco mais de espaço. São 2 contra 3. A posição do Magix é preocupante. Chega pelas costas. Pega vendido. Não garante o Plante e o Palen. 2 contra 2. Acaba pescando o Cacerato na sequência. Sozinho agora. É o Tchelo contra 2 no Clutch. 37 segundos no relógio. Fez a passagem no meio da Smoke. Tá buscando esse Clutch. Posição do Artprost. Era boa. Viu a passagem. Elimina. E traz. Posição do Magix é boa, né? Lá de cima. Se os dons tiver o contato, ele se abriga lá pelo outro lado. Agora sim, ele aparece. Art, vence esse duelo. Faz barulho ali. Art de novo aparece pra garantir o Bomb da B. Impressionante o trabalho dele. 2 kills que já garante o domínio completo desse Bomb. O donk tá pelo mercado, né? Ele ainda não chegou. E olha o Cacerato. Fez a passagem, filtra pela janela. E aí, fica bem interessante pra equipe brasileira. Vamos lá. 25 segundos agora no relógio. Donk preocupado porque ele sabe que também janela é gap. Sim. Vem agora pro Plant. Clica na C4. Cobertura. Entrou de lado ali. Ele sabia que tinha L. Esse que é pior. Ele tinha informação que tinha L. Acertou ali um HS varado. Agora somente. Chopper e Art de Frost pra tentar o retake. Na abertura, na curta de distância. Cacerato derruba mais um. E a fúria vem pra garantir o sexto ponto. Vem pra garantir o empate de novo. Nessa primeira metade. Acerta o dois com o Pert de Frost. E aí, ele vai pra cima dos outros três jogadores. Calma. Art de Frost derruba o Yuri e vai pra cima. Tem que tomar cuidado. Valoriza. O tempo é curto. É só segurar. Só segurar pra garantir o round. A fúria agora sim. Traz o sexto ponto. Vem da primeira metade. E a equipe da fúria tá na frente. No sentido de underdog, né? De odd maior. Mas favorita a equipe da Spirit. Vamos lá porque tem round de pistola na tela. Do lado do TR. O time da Spirit do lado do CT a fúria. E olha a batida agressiva. Tielo tá por ali. Agora vem o Cacerato. Na curta de distância. Trocando. Tielo acerta o primeiro. Cacerato é cobrado pelo Art de Frost. A entrada vai acontecendo lá pelo Bomb da B. Já segura agora a situação. O time da Spirit. E parece que repensa a tática. E fica numa posição mais interessante. Sim. Só que a gente também tá vendo que vai... Opa! Olha só. É isso que eu ia falar do Chopper. Ele era o jogador que tava em direção à ligação. Então ele poderia pegar a informação também que não tem ninguém na A. E o Fallen ser o jogador que, de fato... Só que é B de novo, hein? É B de novo. Eles voltaram. Mas Gix agora tá chegando lá pelo L. Posicionamento do Art pela van. A Yuri também tá tentando segurar. Acaba sendo pego pelas costas. E aí ficou complicado, hein? A Art vai ter que brilhar. Mas recebe essa do Art e Frost. Complicando muito a vida da equipe brasileira. Somente o Fallenzão. Ele contra três. Já foi avistado. Vem agora pra abertura da janela. Mas... Já começa. Já começa agora em direção ao Bomb da B. O posicionamento do Donkey. Nossa, que maluco, meu Deus. Nossa, ele abre o ali pra cima do Tchelo. Muito fácil, parece, né? O Fallenzão conseguiu a cobrança. Só que ficou machucado, né? Acabou perdendo bastante vida o Art agora. Vai tentando segurar. A Yuri muito bem. Pelo L consegue derrubar o Chopper. Dois jogadores do lado da Spirit. Acaba caindo na sequência do Art e Frost. Somente o Magix. Ele contra três. Jogadores contra quatro, né? Porque o Fallenzão ali tem nove de vida. Mas tá de pé. Fica difícil demais pra ele. Pode ser agora o sete. O ponto pra ele que me brasileiro tá aí. Vamos que vamos, vamos pra cima. Vamos, Fúria. A menina do Tchelo e o Tchelo vai matar o Donkey. Olha só que malandrinho. Ele dá aquele strep. Olha só o que ele faz pra cima do Tchelo. Ah, mas que menino chato. Sim, porque ele tirou a mira. Tipo assim, você não vai me matar. Pera aí que eu vou abrir em você. Ele tirou. Ele ficou com metade da vida, né? Não perdeu tanta vida assim. Agora lá pelo L vem agora o Cacerada pra conseguir descontar. Mas o Donkey de novo a criança. Vira essa criança daí. Conseguiu. Essa é a eliminação. Vamos lá porque agora tem entrada lá pelo bomba da... Primeiro smoke. O paledão de smoke responde. O palha agora com uma smoke lá pelo palácio. Pegada pelo meio. O Magix tá por aqui. O Chopper já finalizou o Arte. Eliminação importante pra equipe da Spirit. O paledão agora tá cravado, preocupado com a ligação. Mas do lado esquerdo aparece Magix pra finalizar o professor. E já deixar o Cacerada e o Tchelo com a intenção de guardar pro próximo round. Ou pelo menos recuperar aquela WP. Recuperar uma M4. Bom strip bala agora do Cacerada. Maravilhada, né? Pra derrubar o Donkey. É uma execução, né? Exatamente. Execução aqui pro bomba da W. A granada colocada. Atirando agora uma boa vida do Donkey. Vem a abertura. Smoke agora na sequência. Granada de novo. Vem pra cima o Chopper pra fazer a abertura. Fica essa Guarte. E espera o melhor momento pra fazer essa... A abertura. E quem sabe buscar mais um jogador. Pelo menos buscar o primeiro, né? Porque ainda não caiu ninguém. Donkey tá segurando ali. Acaba sendo eliminado pelo Zondkis. Mas o Arte derrubou o Chopper. No varado. Palenzo agora tentando avançar no meio da Smoke. Vamos lá, palenzão. Vai pra cima na confiança. Cacirado. Na cabecinha. Cai nas mãos do Donkey. Tenta de vent de 3. Fallen conecta mais. Ele roubava na sequência. Somente o Cielo. Ele contra 3. Traz o primeiro. Donkey tá no chão. Vem agora tentando impedir o plant. Vai ser pressionado aqui pra região do... Da Liga. Do L. Da Escada. Deve ter calmado um pouco mais o time. Não precisaria todo mundo furar tanto o Smoke. Tentar antecipar tanto a equipe da Spirit. Faltou um pouco de calma. E agora sabendo que tem pouca arma ali de longe. A galera da Spirit bate pelo meio. Consegue duas eliminações. Cacirado consegue a 3. Mas já fica complicado. É um 4 contra 2. Vai caindo um por um dos jogadores da Fúria. Somente agora o Yuri. Ele contra 4. Posicionamento dele até que é bom. Mas tá difícil demais pra equipe brasileira. Foi explotado agora. Já tem formação. Vem pra abertura. Derruba o Chopper. Mas é treinado na sequência. E o Donkey fecha a conta. Fecha o segundo mapa. Garante a vitória da Street por 2 a 0. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo.